Oi, oi, segundo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos bem. Estamos começando nossa aula de matemática. Nós terminamos aí o nosso livro, não terminamos? Então, nós vamos revisar alguns conteúdos que foram trabalhados nesse bimestre. Vamos iniciar aí com a adição, sendo que será realizada aí uma atividade no nosso caderno. Mas antes de nós realizarmos nossa atividade, terá a nossa explicação relembrando como que nós fazemos a adição, tá bom? Então, hoje nós estaremos realizando aí no caderno, então nós precisamos datar no nosso caderno aí a data do dia 6 do 10, escrevendo aí a atividade de matemática, tá bom? Mas antes disso, vamos lá a nossa explicação. Nós temos aí, foi tirado do livro essa explicação, tá bom? Já foi explicado, nós vamos vir apenas relembrando. Então, nós temos aí que a direção de um colégio promoveu aí uma campanha de doação de livros entre alguns alunos, né? Entre algumas turmas e foi registrada em um gráfico, nós já sabemos ler um gráfico, né? A quantidade arrecadada por cada ano aqui. Nós temos o primeiro ano, segundo ano, terceiro, quarto e quinto ano. Qual é o título desse gráfico? Livros doados. Então, vamos lá. Nós temos aí, vamos determinar o total de livros doados pelos alunos do primeiro e segundo ano. Inicialmente, pra gente saber quantos livros foram doados pelos alunos, o total, né? De livros doados pelo primeiro e segundo ano, nós vamos entender que ao total são juntos. E a ideia de juntar, nós temos a adição, juntando aí a quantidade que foi doada do primeiro e do segundo ano, nós temos aqui a representação no quadro de ordens. Unidade embaixo, unidade, dezena embaixo, dezena. Somando da unidade primeiro, viu? 1 mais 3, 4 e 5 mais 4, 9. Logo aqui foram doados aí 94 livros pelos alunos do primeiro e do segundo ano, ok? Agora nós temos aí uma atividade pra realizarmos, ok? Trouxe essa explicação aí bem breve, que já foi trabalhado, tá bom? E eu creio que vocês conseguem realizar. Nós temos aí que vocês, nesse momento, precisam estar pausando o vídeo de vocês. Vai aparecer o slide na tela aí e você vai copiar no seu caderno, tá bom? Leia os probleminhas com muita atenção e resolva. Não esquece de escrever a atividade de matemática e a data de hoje. E aí você vai escrever a número 1, vai pular aí umas 5 linhas, tá bom? Vai depender pra fazer o seu cálculo, né? Vai depender do tamanho da sua letra, mas eu recomendo pular 5 linhas. Faz a 2, pula 5 linhas e faz a 3 e tá livre, né? Porque não vai ter a 4. Então, nós temos a número 1. A número 1 diz o seguinte, a turma do segundo ano é formada por 22 alunos do segundo ano A. Isso é verdade, tá? Eu vi, tem 22 alunos. E 24 alunos no segundo ano B. Quantos alunos essa turma tem no total? Quantos alunos tem no segundo ano no total? Então, vocês precisam estar trabalhando aí a adição, juntando 22 e 24 para saber quantos alunos tem no total. São bastante, viu? A 2. Luiz tem 24 lápis de cor e 5 lápis de escrever. Quantos lápis ele tem ao todo? Então, você tem que juntar os lápis de cor com a quantidade de lápis de escrever. Lembrando que você tem que trabalhar aí unidade embaixo de unidade. Observando que o 5, ele só tem unidade. E o 24, ele tem unidade dezena. Então, nós vamos considerar o maior em cima, o menor embaixo. Ok? E unidade embaixo de unidade. Realizando com bastante atenção. 3. Na festa junina, estavam 130 pessoas e chegaram mais 126 pessoas. Quantas pessoas ficaram na festa? Tinha 130, chegaram 126. Vamos juntar essas quantidades através aí da adição. Observando 130 mais 126. Novamente, você começa somando pela unidade, vai para a dezena e depois vai para a centena. A tia não vai corrigir na aula de hoje. São atividades que você tem que fazer aí. E na próxima aula, eu estarei corrigindo com vocês. Ok? Façam com bastante atenção. Eu acredito que vocês conseguem. Tá bom? Vamos concluindo aí a nossa aula de hoje, onde nós relembramos aí a adição através de um exemplo aí que foi explicado anteriormente, mas também com algumas atividades para nós entendermos melhor e praticarmos a adição, né? No quadro de ordens e através de alguns probleminhas, ok? Hoje eu vim trazer para vocês aqui a atividade que foi passada lá no dia 29 de setembro. Aquela atividade que nós tínhamos que medir o comprimento, a altura, perdão, a altura das pessoas que moram aí com vocês, né? Pode ser o papai, a mamãe, o vovô, tá bom? E a nossa amiga Rebeca Lins fez aqui, sendo que ela tem aqui, ó, 1,26m, a mamãe dela tem 1,60m e o papai tem 1,71m, tá bom? Vocês que fizerem essa atividade, mandem foto, tá bom? Mas, ó, lembre-se que uma foto, às vezes, perde um pouco do que tá apresentando, tá bom? Então, faz bem legível, a Rebeca fez bem legível, eu consegui entender a letra e consegui entender a altura de cada um. Façam bem legível, tá bom? Grande, tá bom? Para nós conseguimos mostrar aqui na nossa aula para os outros colegas, ok? Não esqueçam, façam grande, para na foto conseguir sair com uma boa qualidade e os outros alunos que quando forem assistir ao vídeo, visualizarem como foi feito aqui da nossa amiga, tá bom? Aqui no nosso plantão de aula da quarta-feira, foi das oito e meia às dez horas, entraram aqui o Brian e o Jonathan, foi muito legal, legal, nós trabalhamos aí a multiplicação, né? Algumas atividades relacionadas aí também aos passos, utilizando passos para medir um determinado comprimento, observamos aí que conforme a pessoa for maior, ela vai utilizar menos passos para medir um comprimento e conforme a pessoa for menor, ela vai utilizar mais passos, tá bom? Depende do tamanho e também depende aí das medidas, né? Porque nós medimos, cada um mediu na sua casa, eu medi aqui na escola, o Jonathan na casa dele e o Brian também na casa dele, então também dependeu aí do tamanho, da distância que foi aí definido, tá bom? Também observamos aí o salto, ok? E foi bem legal, então não esqueçam, nas quartas-feiras nós temos aí o nosso plantão, tá bom? Entrem aí, ok? Na próxima aula nós estaremos revisando aí o nosso conteúdo de subtração continha de menos, tá bom? Através de uma explicação e aí também através de uma atividade. E lembrando, também corrigindo a atividade que foi passada hoje, ok? E é isso, gente! Até a próxima aula! Tchau, tchau! Hello, students! Good morning, good afternoon or good evening! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Sejam bem-vindos à nossa primeira aula de inglês dessa semana e hoje eu trouxe um pouquinho sobre os feelings para revisar com vocês. Happy, sad, sleepy, hungry e angry. Lembrando que esses feelings aí é revisão, vocês já viram no ano passado ou até mesmo na creche ou no pré 1 ou pré 2, tá? Mas como é um assunto que volta e meia a gente precisa estar revisando, eu trouxe para vocês hoje. Vamos lá! Então, olha só! Separei um pouquinho desses emojis porque vocês sabem que os emojis eles foram feitos para substituir palavras, né? Quando você pergunta algo de alguém, essa pessoa te dá um ok. Geralmente é uma mãozinha para cima ou aquela mãozinha assim de ok, tá? Então, é só um exemplo de um emoji que substitui palavra. Então, esses aqui, eles servem mais para substituir sobre sentimentos. Como você está? A pergunta How are you? Pode ser respondida só com uma figura dessa, sem que esteja com palavra. Mas eu trouxe a palavra para que vocês conheçam ela em inglês, a escrita dela. Alunos do segundo ano já fazem leitura, já sabem escrever. Então, agora não é a hora só de responder falando, vocês vão responder lendo também, tá? Então, vamos aprender um pouquinho, revisar os vocábulos. Esse aqui, super feliz, é happy. Ao lado contrário de happy, sad, que é triste. Esse aqui, angry, raivoso. Hungry, faminto. Sleepy, sonolento. Tá vendo? Tá bocejando. Mas olha só. Queria atenção de vocês para esses dois aqui. Angry, que é uma pessoa raivosa. Esse aqui é hungry. Tem gente que confunde só por causa que tem esse N, G, R, Y. Que tem aqui também. Só que o início da palavra é diferente. Um começa com A, angry, e o outro com H, U. Que no inglês tem o som de hungry. Tá bom? Não se esqueçam disso. Agora, algumas imagens aqui que eu trouxe para vocês. Olha só. Para não ficar só no emoji, que a aula não é sobre emoji, é sobre sentimentos, sobre feelings. Trouxe essas imagens para vocês. Uma pessoa very, very angry. Chega, tá saindo fumaça, né? Um boy, sleepy boy. Que ele está ao sonolento. Ele está lendo. Cansou de ler, já tá com os olhinhos fechando. Sleep boy. Ah, esse aqui eu gosto. Happy dog. Um cachorro feliz. Tem gente que fala, mas como você sabe que o cachorro está sorrindo? Gente, vocês têm que concordar com a Tietchan. Ele não está com cara de feliz? Eu acho que ele está com cara de feliz. Então, happy dog. Já essa criança, né? Acho que é uma menina. Sad. Sad baby. Or sad girl. Tá? Ela está chorando porque ela está triste. Algum motivo ela tem para ela estar chorando. Já essa outra aqui, fofinha. Hungry. Hungry. Ela está com cara de raiva? Não. Significa porque ela está com fome. Raiva é angry. Falei para vocês. Angry. Aqui é hungry. Tá vendo que ela se sujou todinha? Porque ela está faminta na hora de comer, né? Hungry. Então, olha só. A atividade de vocês para hoje, né? Façam o cabeçalho, o nome da teacher, activity. E o enunciado. Draw you in a happy day. Desenhe você em um dia feliz. Não basta só desenhar o rostinho, um emoji, né? Uma bolinha sorrindo. Só porque eu disse que é happy day. Vocês irão pensar agora, né? Nessa pandemia, sem vir para a escola. Ouvindo até, né? Tem alunos que estão vindo para os projetos. Que são os laboratórios. Mas mesmo aqueles que não estão vindo, eu quero que pensem. Pensem em um momento do dia que vocês se sentem very, very happy. E expressem isso por meio de um desenho bem bonito e caprichado. Pensa aí, qual hora do dia que você é mais feliz, o que você mais gosta de fazer. Como que você se sente feliz, você vai colocar no desenho para mim, tá bom? Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até a nossa próxima aula. Ah, galerinha, olha só. Gostaria que vocês dessem uma olhadinha nesse vídeo, se possível. Vai ficar aqui embaixo na descrição dessa aula. Para vocês clicarem, tá? É uma canção que fala sobre os feelings. É bem animadinha, que serve para vocês fixarem um pouquinho dos vocábulos sobre feelings. Tá? Até a próxima aula, então. Bye, bye! Olá, segundo ano. Bem-vindos à nossa aula de geografia. Na nossa aula de geografia de hoje, nós vamos fazer uma atividade em prática. Também vamos revisar aí o nosso conteúdo de geografia estudado até o momento. Vamos lá, então? Olha só. Lá no livro de vocês, ele vai trazer aí a revisor de todo o conteúdo de geografia sobre paisagem. O que é paisagem? Sabemos que paisagem é tudo aquilo que podemos ver e perceber ao nosso redor. Vimos também que as paisagens, elas podem ser transformadas por elementos naturais e também por elementos culturais. Os elementos criados aí pela natureza são os elementos naturais. Os elementos construídos pelos seres humanos são chamados de elementos culturais ou também humanizados, certo? Nós vimos também que os cinco sentidos nos ajudam a perceber o espaço ao nosso redor. O que nós vimos também? Podemos conhecer as paisagens por meio de passeios, fotografias, obras de artes, filmes e também pelos desenhos. O que mais que nós vimos aí? Que os elementos naturais e culturais são diferentes e formam em diferentes paisagens. Podemos perceber mudanças na paisagem de um mesmo lugar, ao observá-los em diferentes períodos do dia e também do ano. As transformações das paisagens são resultados da ação da própria natureza e das atividades dos seres humanos. Por meio do trabalho dos seres humanos, eles transformam as paisagens para atender as suas próprias necessidades. Então, esse daí foi o conteúdo que nós trabalhamos durante as nossas aulas de geografia. Eu trouxe para vocês também, né? A diferença entre paisagem natural e paisagem humanizada e alguns exemplos também que nós vimos durante a nossa aula anterior. Agora, vamos lá na nossa atividade em prática? Pega o caderno de vocês aí e escrevam aí a atividade, tá bom? Ou coloquem só a resposta, mas não esqueça de colocar a data de hoje, tá ok? Vamos lá. Errumerem a segunda coluna a partir da primeira com base nos conceitos de paisagem natural e paisagem cultural. Nós temos aí a primeira paisagem natural e a segunda paisagem cultural. Na coluna 2, ele vai apresentar lá os elementos. Parque ambiental criado no espaço urbano de uma cidade. Parque na cidade. Hotel fazenda reservado para o turismo. Floresta não ocupada pelo homem. A rua de uma cidade industrializada. Área do espaço urbano dedicada à promoção de práticas culturais. Então, vocês vão enumerar corretamente aí. A primeira, parque ambiental. Ele é o que? Uma paisagem natural ou uma paisagem humanizada, uma paisagem cultural. A outra, o parque da cidade. Parque na cidade é uma paisagem natural ou uma paisagem cultural. Um hotel fazenda reservado aí para o turismo. Paisagem natural ou paisagem cultural. Então, vocês vão enumerar corretamente aí as colunas, tá? Seguindo na questão 2. De acordo com nossos estudos sobre o município, cidade e campo, faça as atividades aí. Nós temos lá, escreva as diferenças e semelhanças entre as paisagens da cidade e do campo. Então, a gente tem o quadro aí, né? Campo e cidade. Então, diferenças e semelhanças, tá bom? Na B, responda, cite duas transformações, porque as pessoas podem fazer, que as pessoas, né? Cite duas transformações que as pessoas podem fazer em uma paisagem. Então, vocês vão escrever aí duas transformações que as pessoas podem fazer aí em uma paisagem. Seja na cidade ou no campo, tá bom? Essa atividadezinha vai ficar para vocês. E na próxima aula, a gente vai fazer a correção, ok? Por hoje é só. Muito obrigada. Beijos e boa aula para vocês. Tchau, tchau.